R$7.000,00 Mano, cê tá maluco, velho Que parada surreal, velho E aí, velho, beleza? E aí, velho, e aí, Kid? E tem um maluco falando que eu atingi R$40.000,00 em 2018 Quanto? R$40.000,00 em 2018 Previsão? Não tem nenhuma coisa contra É, fora que é assim, é uma previsão Nenhuma coisa contra, para de me chamar de Kid, que isso é bullying Não é nada, Kid É assim, só não gosto de ser bullying Então para de me chamar aqui, eu saio de ser preso Cê não sabe nem o que é bullying, né? Ah, é para 27 mil dólares? Não, é 27 mil reais É só 27 mil dólares É 27 mil reais, é 10 mil dólares Kid, inglês, é criança, espera Então, pô, é bullying, retardado Mas eu não gosto de me chamar assim Me chamar de criança Porque Kid é reforma de xingamento Kid, acabou Cala a boca, seu children Nem sabe o que é Você sabe o que é children? Look, Kid Ei, você sabe o que é children? Eu sei o que é Kid Você não sabe o que é children, né? Ah, que danzinho Que isso, mano Olha aqui, de humilhando o maluco Que Que O maluco deve estar até FK ali, ó Acho que o maluco ficou FK Foi procurar lá no Google Que isso, brother O quê? Mano, rolou uma treta aqui De um moleque com Kid aqui Meu amigo Moleque, é Eu vou te processar Alguém come meu cu, velho Olha que arrombada E eu sou o idiota que vai dar o tapa na porta ainda, né? Brincadeira, mano Mano, aí os caras começaram a tretar aquilo Que chamar de Kid é bullying Aí o cara Que bullying? O que? Sabe o que é Kid? Ele, eu sei, é criança Ele, é, então isso aí Que chamar de criança é bullying Então me chamar de criança Eu não gosto de chamar de Kid Você sabe o que é children? Ah, o maluco Não, não Ele falou Eu vou ser um children Aí eu tomei um C4 na cara E morri Fiquei triste Só no Rainbow Six mesmo, né? Fiz que Agora eu ouvi aqui Ah, que dózinha Ah, que dózinha E o maluco parou O maluco parou de discutir Ele ficou suavão, velho O pivetinho deu o maior esporrão nele Vai, provoca, provoca Fala aí, tomou esporrão no Kid Eu tô sem, eu tô sem água Não tem microfone aí Não tô na alma essa porra Treta Kid É, guarda Isso foi maneiro Gostei, gostei Gostei Muito aguas Caralho, muito caralho Meu Deus do céu É, guarda Vouление Eu te вижу Está errada Está errada Eu sempre Vocêpla Essa é a bomba Eu tive, começou a travar igual ontem Ah não, vocês tão brincando com a minha cara Se estiver travando que nem ontem, aí o bagulho vai ficar louco mesmo Olha, tô travando horrores, caralho Mas então, mas calma, hoje o preview do OBS tá funcionando nice Então não é a... Não, mas tá travando a física junto É drop de frame mesmo É drop de frame Ah, eu dropei, eu dropei 1.5% aqui, perdi 4.000 quadros, mas agora voltou ao normal Só plantar, só mais tudo, velho É a praga do children, velho Vai, puta que parada Deixa eu ver quando é que eu vou... Olha o tempo, mano Parou, ele dropou? Parou Agora voltou Não, jogou Oh, ai que porra Que diz 4K, hein? 4K, hein? 4K, hein? 4K O que é isso? O que é isso? Parou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano O que é isso? 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 Olha que doente, mano Caralho O que é isso? O que é isso? Não, então. Tchau, galera, eu vou ter que sair. Valeu, Kitzin. Ô, 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 que o cara que tá me chamando é Nathê? Aceita o pedido de amizade. Os dois acabaram amigos? Por que que o moleque do nada descobriu que era você? Do nada começou a gritar patimento desesperado. Eu não sei, algum amigo dele deve tá vendo a live, ele conheceu a voz, falou pro moleque. Boa, filho da puta. Ah, não, eu tô mostrando ninguém nesse jogo, na moral. Caralho, ele começou a gritar patimento desesperado do nada, velho. Então, alguém avisou, tipo, ah, tá na live do patife, não sei o que, aí olha o que ele vai fazer. Isso que? Nossa, que moleque arrombado, velho. Que arrombado mesmo, mano. Nossa, que... Que... Nossa, sério. Eu queria muito descobrir quem são os Paios. Tu viu isso? Ah, toma no cu, né? O moleque arrombado começou a ficar bom a parte do nível 70. Ah, é um mongol, velho. Eu peguei um mongol. É? Porra é mesmo. O moleque tá, porra, tava onando a rua e mete uma dessas, velho. Tô quase, tô quase. Ah, eu já passei de lá no meu PS4. Repórter ele, pode ser. O PS4 é mais fácil? Então, depois que você começa a jogar no PC, o PS4 fica um inferno. Você fica ruim nos dois. Mas lá é mais fácil. Ah, ah, ah. Lá é mais fácil. Lá é mais fácil. Isso que eu nem falei no chat, Gil. Eu não falei no chat, eu tava aqui na boa. É uma merda. O que é que pariu, mano? Com o controle stealth. Eu não sei lá. Com o controle stealth. Sei lá. Caralho, mano. Geração 7 a 1. Puta que pariu, mano. Que não gosta de ser esse cara que faz assim, mano. Eu já estou jogando no PS4 até aí. Eu comprei pro PC e comecei a jogar muito. Entre aspas, mas eu só passei algumas horas no PC. Aí depois eu não consigo mais jogar no PS4, eu me desacostumei com tudo Não é Icto, mas ele matou Icto ainda o arrombado É, clã Aí depois eles perguntam pra quem a gente joga LOL Mano, é o estereótipo do filho da puta, né? Sai demônio, tem dois perto de tu aí, dois no teu lado direito Criancinha metida, não tem como, velho Reloading Ah, é sério, mano, que eu... Ah, mano, olha, tô muito tiltado, velho Tô muito tiltado O Kruta imortal, desgraçado, escroto Eu tiltei muito, velho Alguém clipou essa porra, gente? Manda pro Ubisoft, deixa o moleque que leva um banzinho Alguém clipou, manda o link no chat aí Vamos banir esse imbecil Não, e ele me tiltou muito, velho Tinha que ver agora, eu fui atirar e cliquei com o botão errado Tem dois botões, eu apertei o errado pra atirar Ah, meu Deus do céu, velho Que desgraça, velho, que desgraça Que desgraça Que desgraça Deixe lá, por que? Que desgraça Que desgraça Que desgraça Agora eles vão jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar o Rainbow só por te jogar mesmo Tá um milionário, né? Tá no TTS ou no normal? Tá no normal TTS tava bugando Caralho, tem um Hitter no Offense Tide 2, velho? Tem, no final, né? Você mata ele Não tinha o braço direito dele, se não me engano É, então, não aparecia ele não Achava que nem podia, mas no 2 aparece ele mesmo, velho Tem mais jogos que você... É... É, não, então, no Sniper Elite 2 você pode matar o Hitter também Mas no Offense Tide 2 o Hitter é um personagem mesmo, cutscene o caralho, velho Ele falando, eu... Caralho, eu vou até jogar agora Vai no corrimão e faz chapéu, mano Pelo lado de... Achei aqui Olha a voz, mano, igualzinha Eu não mutei não, Clary, que tô Ele ia chamar a Capitão não sei o que lá Beleza Tem umas barras no defunto aqui Ah, tô muito chutado, guys Pelo amor de Deus, dá o tapa no negócio Ah, tô muito chutado, guys Ah, o Hitter dublado, mano O Hitter falando em português Dublaram o Hitter? Meu Deus, tanta bomba Ah, Drizinho, eu vou te chamar, deixa eu... Só arrumar aqui a mira porque eu tô... Só ganha aí, rapaziada Pessoal, o Suorra Lalo é mais tarde Relaxa aí, Drizinho, eu com certeza quero jogar Nem vou perguntar porque eu sei que ele quer Não, pergunta pra quem jogou lono Sério? Tá de boa hoje? Tô de boa hoje Ô, louco Aí sim fomos surpreendidos novamente Vocês jogaram mais ou depois vão ter que eu cair? Jogaram, jogaram mais umas duas, sei Aí teve uma que estarei que eles iram jungle Todo mundo nível 12 e ele nível 1 Beleza Segure a área, que a área está protegida É, tá acabando aqui É, tá acabando aqui Olha a vida Dependendo do que coisa Eu Até ali Vai me banar com a raid 12 aí É, arrastado É, arrastado É, tudo isso É, olha a história que ninguém clipou pra gente banir o maluco, mano E E Be advised Op4 found a bomb 10 seconds remaining Op4 located a bomb Protected 5 seconds and counting Tá, jogando no formato É só você brincar O back A4 está ligado Get ready to engage Não 30 Já jogando desktop e já vou pela direto Só você recortar direitinho que ela já vai no formato Eita, ilha de barbado sobre religião, alguém vai enfiar o dedo no cúmulo Eita, mas o que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ah, da onde eu tomei, velho? Troquei kill com o cara, sério, que ele tava bugado e... Ah, não, troquei kill não, foi o cara de stress. Ah, que... Puta que pariu, que cagada. Ai, meu Deus do céu.